Olá, o seu Stefano tem 81 anos e todos os dias ele vai até o hospital Castel San Giovanni na Itália em que a sua esposa Carla está internada com a Covid-19. As visitas estão proibidas e por isso ele pediu a direção do hospital se poderia fazer uma serenata na calçada e é claro que o seu pedido foi atendido. Ele senta em um banquinho todos os dias em frente ao hospital e toca acordeon para sua amada e ela assiste tudo pela janela do quarto. A serenata foi registrada por alguém que passava pelo local e viralizou nas redes. É ou não é um fofo? E ainda olha só a história do Ian Davis. Ele é engenheiro e no ano passado sofreu um acidente que acabou deixando sem quatro dedos de sua mão. Quando Ian acionou o seguro para conseguir uma prótese foi recusado. Mas ele não é do tipo que espera, ele vai lá e faz. Então ainda no hospital desenvolveu a sua própria prótese. A ideia surgiu quando ele tinha 17 anos e fez um trabalho de escola em que projetou uma mão mecânica. Ele acabou guardando os arquivos e nem imaginava que anos depois usaria o projeto. Agora ele tem se dedicado a aperfeiçoar a sua prótese, adicionando funcionalidades que nem mesmo as próteses de alta tecnologia podem oferecer. Parabéns Ian! Que o Ian nos inspire a correr atrás do que queremos. Tchau pessoal, até o nosso próximo boletim.